E agora eu vou falar de um problema antigo que começou até que enfim ser resolvido em Rio Preto. São os buracos do bairro residencial Palestra, uma situação que estava na justiça há mais de 5 anos. A repórter Melissa Alcântara está no bairro e traz mais informações pra gente. Oi Mel, bom dia pra você. Algumas ruas já foram recapiadas por aí? Olá Jéssica, muito bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Já sim, aqui nesse ponto que a gente está agora, por exemplo, eu vou pedir até pro Marquinhos mostrar pra vocês. Já está asfalto novo, tudo recapiado, tudo bonitinho por aqui. Um alívio, não é, pros moradores aqui do residencial Palestra que há tantos anos conviviam com esses transtornos por conta dessa buraqueira que dava medo por aqui, Jéssica. Inclusive nós aqui do SBT Interior já mostramos por diversas vezes os problemas que esses moradores enfrentavam por conta da má qualidade do asfalto. E a gente preparou pra vocês darem uma olhadinha em como era a situação então por aqui. O problema dos buracos no residencial Palestra se arrastava há anos. Uma situação que foi parar na justiça. Em 2012, a prefeitura entrou com a ação contra a empresa responsável pelo loteamento porque, segundo o executivo, o asfalto utilizado durante a construção do bairro era de má qualidade. O resultado foram ruas esburacadas e intransitáveis, o que gerou muitos transtornos para os moradores. Mas um acordo firmado entre a prefeitura e a empresa colocou fim ao impasse. O município começou a recuperar 32 mil metros quadrados de asfalto. E a gente convidou então o secretário de obras aqui do município para vir até aqui o residencial Palestra conversar com a gente, falar um pouquinho. Era um transtorno realmente aqui para esses moradores, não é secretário? Tem previsão de quando vão terminar essas obras de recape? Bom dia. Bom dia, Melissa. Essa é realmente a programação para que a gente possa resolver os 32 mil metros quadrados que ficou acordado com a empresa Únicos e o município até o final de agosto. E o primeiro dia de acordo, que foi ontem, nós iniciamos, estamos fazendo um trabalho aí em três mãos, estamos desobstruindo as bocas de lobo, fazendo uma faxina e eles fazendo a aplicação dessa novo recape para que a população possa ter um conforto novamente desse bairro. E esse trabalho também foi devido ao prefeito Edinho ter conhecimento dessa ação que foi iniciada em 2012, chamou para conversa a empresa e conseguimos fazer esse acordo na justiça e proporcionar essa boa qualidade que nós estamos vendo aqui hoje no residencial Palestra. E por conta desse acordo, a prefeitura, o cofre público está gastando alguma coisa? Como é que está sendo? O município ficou no acordo, a responsável de fazer uma limpeza nas bocas de lobos que estavam obstruídas, fazer uma limpeza nos matos, nas guias e sarjetas, para que a hora que a gente aplicar esse material não sofra mais estrago no pavimento novo. Tá ok, secretário, muito obrigada pela sua participação. Jéssica, voltamos com você. Ainda bem que essa situação está caminhando, né, meu? A gente vai continuar acompanhando até o final aí desse trabalho. Obrigada pelo trabalho e um ótimo dia para você.